Presta atenção nessa pergunta aqui que é muito interessante e vai ser relevante para você. Colocando no HEB, no meu BYD Song Plus, podemos rodar sem ter que carregar as baterias? E aí, qual será a resposta para essa pergunta? Então, vamos lá? Nos intermediações, onde acontecem as realizações. Quando você faz a pergunta se o HEB vai conseguir rodar sem descarregar a bateria, isso está errado porque, de qualquer forma, um carro híbrido, em algum momento, ele vai utilizar a parte elétrica. Por quê? Na maioria das vezes, o elétrico vai ser ativado quando você estiver com velocidades inferiores a 60 km por hora. Se você optou por um veículo desse, é para você utilizar o seu motor elétrico. E no HEB, o que ele vai fazer? Ele vai estar carregando a bateria na hora que você estiver com o pé solto, ou seja, entre aspas, na banguela e também quando você estiver frenando. Então, ele vai carregando a bateria durante esse período. E caso você esteja na estrada, mas a velocidade reduziu, vai entrar o motor elétrico. Então, entenda. No HEB, ele vai utilizar o motor a combustão e o elétrico. No EV, ele vai utilizar somente o elétrico. Então, esqueça isso de você ter que ficar carregando ou descarregando a bateria. Você tem ideia? Eu tenho rodado no Song Plus e ele, desde quando a gente pegou, ele estava ali com 25, 26% de bateria. Até hoje, a gente não carregou. Ele já está com 1.500 km rodados e durante todo o trajeto ele vai carregando. Ou seja, a gente foi para São Paulo e chegou a 31, 32% de bateria só de estar utilizando. Como no HEB. Ou seja, ele foi carregando a bateria. Porém, na hora que a gente chegou na cidade, ele chegou a 21%. E o mais interessante é que no HEB, durante todo esse momento, ele carrega e descarrega. E ele foi feito para isso. Então, entenda. Não vá nessa ideia de ficar economizando as baterias para não descarregar. Se você comprou um carro híbrido, é para usar. Olha, quero te dar uma ótima notícia. Você sabia que a Luiz Intermediações tem a logística pronta para o país inteiro? É isso mesmo. Independente de onde você estiver, você pode estar vivendo a experiência de um time treinado por mim. Luiz Oliveira Oficial, exatamente, que está treinando o Brasil todo, rodando por aí. Trazendo e entregando mentoria, estrenamentos de vendas. Porque a minha metodologia validada fez com que a empresa, em 7 anos, tivesse 4 expansões. Então, entenda. Isso tudo aconteceu pela qualidade do nosso atendimento. Se você está vendo esse vídeo de um VYG Song Plus aí, entenda que já entregamos alguns 2025 e o próximo pode ser o seu. Então, independente de ser elétrico, híbrido e a marca que for, na Luiz Intermediações é onde acontecem as nossas realizações. Ok? E não esqueça, os nossos carros seminovos também todos têm a vistoria e são pautados baseados na Únimo Solutions. É isso mesmo, é a vistoria que está mudando o mercado e está trazendo de verdade qualidade e segurança, tanto para o revendedor, quanto para o cliente final. Combinado? Então, não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com o mundo e não deixe em deixar sua sugestão, dúvidas e também seus elogios. Porque se não, eu fico aqui sem saber se está sendo relevante ou não cada um dos conteúdos que nós temos criados para você. Combinado? Um abraço. Valeu! Gashack Unión Solutions Transcrição e Legendas Pedro Negri